E apareceram pratos com maionese, com soufflés, não sei quantos. Bem, a cesárea ficou lá no lugar dela e não queria comer. E ela dizia, eu não como papinha, eu não como essas coisas, isso é papinha, isso não me enche. Então, mas o que é que quer a cesárea? Nós vamos pedir à cozinha para fazer, não é? Eu gosto de osso com tutano. Foram lá pedir, mas nós não temos osso com tutano. Por acaso, tínhamos aqui osso buco, mas acabaram, não temos nenhum. E eu disse, olha, por acaso, eu na minha casa tenho 5 quilos, ainda comprei hoje, para mim. Eu como osso na sopa e tenho um grande amigo cá em casa. Nós chamávamos, era um cão bonito que nós tínhamos, chamávamos de rasta, porque ele era muito peludo. E assim, olha, eu e ele comemos muito osso com tutano. Ai, traga, dizia o cozinheiro, que nós vamos fazer aqui uma sopa para ela do melhor. Então, eles fizeram assim, eu também quero, porque eu gosto disso, não é? E quero provar a vossa sopa. Tanto que depois fui pedir a receita, não é? Olha, a cesárea comeu. Quando veio, eu disse, ah, agora estou a comer comida. Comeu, roeu. Eu aprendi com ela a roer os ossos. Então, foi uma noite agradável, não é? Muito agradável, não é? E ela ficou muito feliz, diz que nunca tinha comido uma sopa tão bem feita como aquela. Pois, uma curiosidade, não é esta? E ainda bem que vai ser uma conversa que vai nos permitir mergulhar nessas memórias, nessas histórias, não é? Os bastidores de tantas produções que aconteceram aqui e noutros espaços, mas por intermédio do próprio Franco. Manuela disse e contou perfeitamente que isto antes de ser o centro cultural era um hotel, isto é público. E foi também uma comunicação que naturalmente chegou aos artistas, aos produtores, de que isto seria um centro cultural. Eu quero saber de si, Manuela, como é que a comunidade de artistas, os produtores, receberam informação sobre a construção de um centro cultural franco-moçambicano num sítio que era tão relevante, num majestoso hotel onde entravam grandes senhores? Como é que pessoas da sua geração, sobretudo que já dirigiam um teatro como o Avenida, receberam-se a informação do futuro que se avizinhava em relação a este centro cultural que estava em construção, não é? Já, quer dizer, nessa altura não havia tantos produtores assim, não é? Porque, de facto, estávamos a iniciar. Havia os grupos dinamizadores nos bairros, faziam-se grupos polivalentes. Portanto, era muito pouca gente de produção a fazer, a trabalhar e ter sítios, centros, não é? Como o Teatro Avenida. O África, a companhia de canto e dança que utilizava mais porque eram grupos grandes. Nós, era o teatro ali no Teatro Avenida. Portanto, para nós era uma incógnita. Nem se sabia, muita gente nem sabia que estava-se a fazer aqui um centro. Depois já começou a haver a publicidade do centro, que eu estive na inauguração também, não é? Era uma coisa fantástica, quer dizer, nós nunca tínhamos. Mas eu fiquei feliz na medida que, como nós tínhamos experiência de montar espetáculos, não só, está a ver, nós montámos ali no Teatro, montámos também, juntamente com Aurélio Le Bon, o Eric Clapton ali na Machada. Portanto, nós entrávamos, nós éramos demais atrevidos na altura. E fazíamos tudo. Para nós não havia barreiras. Nenhuma. Fosse grande, pequeno, na rua, o que fosse não havia barreiras. Mas porque nós queríamos fazer coisas. Por isso eu não gosto muito quando um artista diz que eu só sei cantar, eu só sei fazer teatro, eu não faço mais nada. Mas o artista tem que ser completo. Tem que ser completo para também se poder virar e começar a criar o público, não é? Então faz tudo. E é numa altura como esta, da pandemia, que nós nos lembramos daquilo que aprendemos a fazer no teatro, na música. Fazíamos tudo, não é? Então nós recebemos isto depois muito bem, na medida que começámos a ter programas. e a conhecer os nossos artistas amigos, não é? Aqui da zona, não é? Da África, da França. Vinham para cá. Muitos de nós falávamos francês porque era uma língua. Não tanto como inglês, embora estivéssemos aqui. Mas, então, nós vínhamos ver aqui no Franco teatro, cinema. Foi uma coisa como uma bomba. Pois. Mas ele não nos tirou o lugar. Porque nós aprendemos muita coisa. Aqui o centro fazia cartazes. Nós vínhamos aqui ver como é que eram feitos os cartazes. Claro que não dominávamos a técnica nem nada. Mas nós fazíamos à mão. Não sei se está a ver, já que não tínhamos dinheiro para... Fazíamos à mão. Nós do desporto já fazíamos. Mas ali era sobre cultura. E eram muito bonitos. Então aprendemos muito, não é? Por exemplo, eu devo dizer que a partir do centro, não é? Nós tínhamos muita coisa. Porque os países francófonos aqui em África, eles, de facto, têm uma evolução muito grande em todos os aspectos. Então, nós aproveitámos muito dessa... Dessa... Dessa experiência. Dessa background, não é? Deixa eu dizer. E então, o Foucault era uma pessoa muito prestável. É verdade que eram os outros. Mas o Foucault marcou. Marcou uma presença muito forte aqui, como outros. Não é? Alguns eram mais políticos, não é? Eram políticos, mas a maior parte deles eram, de facto, pessoas da cultura. E isso ajudou muito. Nós também não íamos para a Europa, mas aqui era a Europa. Não é? Mas que a gente não quisesse, isto era a Europa. Já era no tempo colonial, porque aqui era dos europeus. Aqui não entrava um negro que fosse, não é? A não ser serventes, ok? Quando era hotel. Mas depois, de repente, começamos a ver artistas africanos de alto gabarito. Não sei se a ver isso para nós foi, assim, uma alegria muito boa. Porque começámos a ter a possibilidade de trabalhar. E isso levou-nos, por exemplo, depois de Foucault veio, eu não sei muito bem os nomes, Belanger, bem, veio a seguir outro, veio o Jean-Michel para cá. Com isso tivemos um contacto muito grande, porque ele era muito dedicado ao teatro. E nós fizemos um grupo, aqui em Moçambique, e as ilhas do Oceano e o Índico, não é? As ilhas de Reunião? Reunião, Maurício, Maiote, sobretudo, não é? Seixeles, nós fomos quase todas as ilhas aqui da Reunião. Então, éramos um grupo muito forte. Nós, por exemplo, fazíamos as nossas peças com a produção, com esses países, essas ilhas. E o que era interessante é que o Mutombela Gogo apresentava, falava português, não é? Aqueles franceses, nós não dominávamos. Então, faço aqui um parênteses. Eu disse aos atores, olha, tudo vai para a escola de línguas. Os atores do Mutombela, nesse caso, é. Obrigatório aprender francês, porque nós, quando íamos para essas ilhas, tínhamos que aprender a falar em francês. Montar peças em francês. Como? Para montar peças em francês. Em francês, lá. E depois, quando eles vinham cá para também apresentar, eles falavam em português. Portanto, nós tínhamos... Foi muito bonito essa relação, não é? E foi aí, nessa ida às ilhas, que nós conseguimos, eu, por exemplo, fazer isto em noventas, não é? Ou antes, não é? Foi aí que nós... Eu sou do Ibo, e no Ibo, e a ilha de Moçambique, usavam-se ricos-chós, aqueles carros que eram fechados por pessoas. E qual é o meu espanto? Vamos para a Maiote. Então, eles tinham... O ricos-chós era o carro usado na ilha. Mas todos pintados. Era turístico, não é? E as pessoas, cara, já foi proibido, não é? Serem puxados por pessoas, não é? Era horrível. E eu não percebia qual era a origem, a minha origem mesmo, do fundo, lá. Onde é que... Vejo ricos-chós. Vejo as mulheres todas pintadas em cima. Mas tudo em grande quantidade de pessoas. Um número elevado. Portanto, isso... A maneira de pôr os lenços, as capulanas, não é? De cores. Assim, mas a gente é daqui... É da Terra, não é? Isto aqui tem a ver connosco. Nós não temos... Não somos descendentes dos portugueses, como nos querem dizer. A nossa origem está aqui, está a ver, não é? Para mim foi muitas descobertas que se fizeram. E esta ligação com o Oceano Índico, com as ilhas, é muito importante mesmo. É, é, é. E rica. E eu tenho que dizer outra coisa. E foi nessa altura, já há muito tempo, que eu comecei... Porque o meu pai também gostava muito da arte maconde. Então, eu tenho uma peça dele que deve ter um século, não é? Da arte maconde, está a ver, não é? Eu comecei a ganhar o gosto. Tanto que eu tenho um pequeno centro de pesquisa da arte maconde. E que vamos fazer na nossa escola. Esse centro de pesquisa. Eu fui recolhendo, foram-me dando máscaras, material, coisas de curandeiro. Eu tenho muito produto para agora pôr no centro, não é? Para as pessoas aqui. Está em Nampula, Cabo Delgado tem. Mas aqui no Sul era preciso fazer uma coisa sobre artes. Expor mais, não é? Expor mais. Expor mais. Pois. E, Manuela, conta-me. Como é que a relação entre o Mutombella-Gogo e o Centro Cultural Franco-Moçambicano foi importante para posicionar o teatro a este nível, não é? Para influenciar melhores caminhos para o teatro nacional. Desde a questão da formação, mas também o processo todo de internacionalização. Não só a partir do Mutombella-Gogo, mas também aos outros grupos que acabaram por se beneficiar deste formato de parcerias. E também foi isso, foi muito bom na medida que vinham grupos de teatro aqui. Até de França, mas mais daqui de África. E isso ajudou muito a gente a ter contato com a França. ir à França mesmo. E não só ir à União, etc. Mas ir também e termos uma ligação com o norte de África. Fomos a Burkina Faso, está a ver com o Centro de Gales, Camarões, Côte d'Ivoire, não é? Fomos lá. Foi uma ligação que, de facto, abriu caminhos. E nós, depois fizemos trabalhos, nós fomos para a França, fomos para o grande evento, o Festival da Avignon. Está a ver apresentar, a Lucrécia Paco até foi apresentar lá um trabalho, no maior festival. E, mais, nesse festival vão mais de oitocentos a mil grupos. Está a ver? Tudo serve, tudo serve para fazer teatro. Então, muita gente devia ir à França, até para ver que, num festival, as pessoas faziam teatro em todo lugar. Se fosse preciso fazer num sítio perto de uma casa de banho, A casa de banho até servia de, num sítio pequenino, garagens, tudo. Quer dizer, ninguém ficava a chorar porque não tinha um centro. Tudo, tudo a gente aprendeu, não é? Não pode imaginar a dimensão que foi este centro para nós. Foi uma coisa muito importante. E eu acho que, assim como agora, começam a haver centros de outros países. E nós vamos a esses países porque começam a vir, não é? Mas não há dúvida que o centro franco ou moçambicano deu o pontapé de saída para o mundo, para nós. Onola, seria impossível esgotar essas experiências todas, nesse pouco espaço de tempo, Mas, obviamente, oportunidades não vão faltar para que isso aconteça, para que conheçamos outras memórias suas. Afinal, o que eu gostaria de dizer à nossa audiência, aos jovens que seguem esse legado todo, iniciado por várias gerações, o que dizer sobre a importância da colaboração, da cooperação entre vários projetos e vários movimentos culturais e o Centro Cultural Franco-Moçambicano, para a afirmação do setor criativo em Moçambique? Eu acho que o centro tem feito alguns trabalhos muito importantes, não é? Quando faz aqueles concursos para as pessoas apresentarem trabalhos, não é? E recebem apoios financeiros para eles fazerem e também dá a possibilidade das pessoas apresentarem aqui os seus programas. Algumas vezes, há um pequeno problema que eu acho, que muitos jovens podiam estar aqui. E eu sei que existem aquelas, as pessoas ficarem sócias, não sei quantos, mas os nossos jovens, de facto, têm muita, muita dificuldade de ter um pequeno perdié, não é? Para poder assistir sem pagar, vamos lá, não é? Mas até criar uma bancada lá em cima para que os jovens possam, porque de facto é difícil. Quem vem aqui na sala tem alguma possibilidade, mas aqui em cima, eu sei que tem ali um espaço, não é? Não sei se 50 pessoas, cada vez que há um programa deste tipo que pode divulgar mais atividades nos jovens, porque são jovens que vão agarrar, são o futuro da nação, não é? Não é só política, mas sobretudo na cultura. A cultura é muito importante, porque cultura e desporto são duas atividades físicas, e o jovem precisa destravasar as suas energias, não há alguma coisa que seja. Então também ter este aspecto, tem havido, não é? De certo modo, mas como fazer? Existem aqueles programas que é de borla, vem aqui, o dia da música, o dia do não sei quantos, e são coisas muito boas, não é? Porque o jovem tem a possibilidade de ter coisas novas, não é? A pena é que muitos deles não aproveitam esta oportunidade, não é? Mas a verdade é que aqui é um centro que tem essa possibilidade de dar a transmissão, fazer a transmissão da atividade cultural. Muito obrigado pela presença, pelas memórias, e até breve. Até breve. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma